O que é a festa hoje? Sai daí, Pedro! Sai daí, sacanagem! Quando é louco, quando é louco, e nos ca... Atenção! Ô, Joel, você tá com cabelo agora? Joel com cabelo! Aê, tira aí! Cresceu o cabelo, Joel! É ótimo! Atenção! Ô, Tábora! Atenção! Ô, Tábora! Ô, Tábora! Olha ele! Ô, Tábora! Por que que você tá aí que não tem mulher aí, só vocês duas? Ó, tá! Aqui, ó! Ó, chega! Ô, Tábora! Fale quieto! Bonitão! Vou falar! Cadê o bonitão? Meu marido não tá aí, cadê minha bora? Tá no chão, tá dando! Deixa aí! Até a gente tem uma... uma homenagem aqui, meu irmão! Não, 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 não! Ô, Tábora! Ô, Tábora! Ô, Tábora! Ô, Tábora! Ô, Tábora! Ô, Tábora! Ô, esse já escaram a boca! Olha, diretor, diretor! Só o diretor aí falando, hein? Qual o sapatão dele? No 47º aniversário, que esta data seja pra você, nosso irmão, Alcídio Escolhado, inesquecível. Isso são os desejos do G10. O G10 está aqui atrás. O G10 são 15! Discurso? Ê! Obrigado! Discurso! 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 Dis! Discurso! De frente agora. Se vocês não estivessem aqui, essa vesta não aconteceria. Eba! Os filhos já me devolham de comunidade. Obrigado! Eba! Obrigado. Não é presente, não tem discurso, não tem nada. Calma, cara. Isso aí é o G10! Tem 15! Tem 15! Tem discurso, hein? É que o G10 é tudo analfabeto, não sabe contar. Obrigado! Não, mas... É... É que eu seguro vocês. Você chacoalha também? Você chacoalha também? Segura aí, segura aí, segura aí. Segura aí, segura aí, segura aí. Ó, ó, ó... Ó, goleira! Mais um. Ó, falaram que era... que você não saiu. Ha! Ó, 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 ó... É... Ó, 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 ó... Ó, 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 ó... Exburador! Discurso! Agora que ele tá grandinho, a gente ó, ó, ó Angela, vai Didi Vai Didi 16 de agosto de 2008, casa do Conrado, aniversário do Conrado 17 de agosto de 2008